Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, não precisaria analisar nenhum outro quesito, não precisaria analisar nenhuma outra performance deste ou de outro governo, bastaria esse item para que a condenação se efetuasse. O cidadão de bem não pode deixar de repudiar um governo de corrupção. Não pode deixar de condenar um governo cúmplice, negligente, parceiro da corrupção. Um governo que se alia a larápios de toda a natureza não pode ser premiado com o voto do povo honesto do Brasil. Eu vou fazer ainda, senhora presidente, uma apreciação sobre aquilo que anunciei antes, o cerco à imprensa do país. Vou ser sucinto, mas eu me lembro bem, senadora Niura, que um dos maiores líderes que conheci no Brasil, um dos que mais respeito, se não o que mais respeito, que respeitei, o presidente Ulisses Guimarães no dia 5 de outubro de 88, empalmando a Constituição nova, disse esta é a Constituição cidadã, a Constituição da democracia, da justiça social, da liberdade. Deus nos ajude a fazer com que seja respeitada. E esta Constituição foi um marco na história do Brasil. As conquistas democráticas, os capítulos referentes a direitos humanos e a liberdades individuais fizeram desta Constituição, sem dúvida, o documento histórico da democracia no nosso país. E toda vez que alguém tenta alvejar princípios básicos desta Constituição, nós devemos reagir. Desde 2003, o governo Lula tentou cercear a liberdade de imprensa em pelo menos seis ocasiões. E olha, cerceada a liberdade de imprensa, as demais estarão comprometidas. A falência da liberdade de imprensa é a morte das demais liberdades. Thomas Jefferson, muito mais radical do que nós, em relação à liberdade de imprensa, afirmava simplesmente o seguinte, entre um governo sem imprensa e uma imprensa sem governo, prefiro a última alternativa. Mas o presidente Lula tentou cercear a liberdade de imprensa imprensa em pelo menos seis ocasiões. E eu vou fazer um relato sucinto. A expulsão do jornalista Larry Rotter em maio de 2004. O Planalto chegou a anunciar a expulsão desse jornalista, correspondente do New York Times. O motivo foi uma reportagem em que ele relatava o fato de o presidente Lula gostar de bebidas. Então, esse foi o primeiro ato de cerceamento da imprensa, a tentativa de expulsão de um jornalista.